O judiciário não foi feito para governar, mas para impedir o desgoverno. Eu sou aqui com o ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ayres Brito, e com o professor Armando Cacelar, da Fundação Getúlio Vargas. O primeiro ponto que eu queria ressaltar, nesse momento que se discute, a possibilidade de talvez até o mesmo desequilíbrio entre os poderes, é a própria ideia original da divisão montesquiana, se quisermos falar, da própria divisão das repúblicas em três poderes, que prevê a existência de pesos dos próprios poderes e servindo como contrapeso aos demais. Nesse sentido, a existência de potenciais choques, até de alguma tensão, talvez seja da natureza dos próprios poderes. Ministro. Perfeito. São dois polos iniciais, teoricamente contrapostos, digamos assim, porque um legisla e outro executa, o legislativo e o executivo. Eles se compõem numa unidade, via poder judiciário. E aí você tem a teoria da tripartição dos poderes, obedecendo a uma ordem tão lógica quanto cronológica. Artigo 2º da Constituição. São três os poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo, começando primeiro, porque ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Artigo 5º, número 2 da Constituição. O primeiro princípio regente das atividades administrativas do Estado é o da legalidade. Tudo começa com a lei logo depois da Constituição. Ora, a legislação é de ser executada, concretizada, materializada. Vem o poder executivo para fazê-lo, com seus decretos, seus regulamentos. Agora, quem vai dizer se a lei foi elaborada de acordo com a Constituição? E se os decretos e regulamentos foram expedidos de acordo com a lei? O terceiro poder é o judiciário. Então é tudo natural, tudo lógico, tudo cronológico. Assim como não se pode impedir a imprensa, por exemplo, hoje, de falar primeiro sobre as coisas, não se pode impedir o judiciário de falar por último. Professor Cachala, o senhor concorda que algum grau de tensão é da própria natureza? Talvez tenhamos ultrapassado esse grau razoável. Mas algum grau de tensão é de se esperar no Estado. Eu acho que o espírito, obviamente, foi de checks and balances, que um, de certa maneira, limitasse o abuso do poder pelos outros. Então, obviamente, gresicamente, aí tem uma certa tensão. Mas eu acho que o espírito principal não era a tensão. Eu acho que era uma divisão de tarefas. O executivo, como diz o nome, executa. Então o seu papel é fazer as políticas públicas, é cuidar da segurança do país e assim por diante. Tem o legislativo que estabelece as regras e o meu entendimento é que o judiciário foi pensado como uma instituição para garantir que as regras valiam, para coibir o abuso do poder pelo executivo, mas principalmente para fazer com que as regras fossem estáveis, elas valessem, fossem respeitadas, vamos colocar assim. Isso não necessariamente respeitadas pelo executivo ou pelo legislativo, respeitado pelas pessoas no seu dia a dia, respeitado pelas firmas, respeitado nas relações de comércio, nas relações de trabalho e assim por diante. Então, eu acho que tem uma divisão de tarefas que transcende, no meu entender, muito a ideia de que haja necessária, que o único papel do judiciário seja arbitrar conflitos que surgem no legislativo ou no executivo entre os dois. Mas pelo contrário, é mais o funcionamento cotidiano. Então você vê que várias leis, por exemplo, que existem na área de economia, isso é muito comum, foram leis que surgiram de costumes na área comercial, práticas que eram feitas depois que elas foram codificadas. É esse dia a dia que eu acho que é o papel mais importante do judiciário, não de novo. Até porque você não espera que executivo, executivo e legislativo vivam em conflito permanentemente. Senão o judiciário não tem que nada aqui fazer na maior parte do tempo. Realmente. Mas concordo com as duas visões dos senhores, mas eu gostaria de pegar um ponto específico. Talvez o que nos faça estar aqui é uma percepção, por parte de pelo menos alguns setores da sociedade, que talvez um destes poderes, no caso específico o judiciário, esteja nos últimos tempos tendo um papel excessivo, ou talvez maior do que o comum. Expressões que eu tenho ouvido, e com certeza os senhores também, como hipertrofia do judiciário, politização do judiciário, ou seja, se fala muito de alguma espécie de protagonismo do judiciário. Professor Cachela, o senhor concorda que tenha havido um protagonismo do judiciário e que talvez isso seja excessivo para a sociedade brasileira? Não, concordo. Eu citei, por exemplo, números que há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, você tinha 45% dos conflitos das pessoas que terminavam na justiça. O último número de 2009 mostrou 70%. Então os conflitos passaram muito mais ao judiciário. Isso de maneira geral. O conflito político passou a ser arbitrado no judiciário, conflito econômico, conflito social. Então, naturalmente, o judiciário passou a ser demandado muito mais pela sociedade e aceitou esse papel. Você tem judiciários em outros países. O Supremo Acordo americano, por exemplo, às vezes diz, não, eu não vou entrar nesse conflito, está certo? Vocês resolvam. No Brasil, acho que o apetite do judiciário por aceitar, arbitrar todos esses tipos de conflitos, que não são conflitos legais, não é um problema de interpretação da lei. É um problema de conflito econômico ou conflito social. E o judiciário passou a arbitrar esse conflito. Então não é mais uma questão de interpretar o que a lei diz. Você vê tanto que muitos desses terminam por acordo. Não é para um lado ou para o outro lado. Não é o certo ou o errado. É a arbitragem de um conflito econômico, social e político. Você vê isso hoje em dia, às vezes, em decisões que, para o leigo, parece que estão tentando acomodar os dois lados do interesse. Certo. Mas uma outra forma de, talvez, abordar o mesmo tema, seja o fato de que, devido às consequências da Operação Lava Jato e às denúncias feitas contra a grande parte dos integrantes do Poder Legislativo e do Executivo, tem provocado, talvez, um certo retraimento desses dois poderes em determinadas questões que, talvez, tradicionalmente fossem da área específica, talvez até mais do Executivo. Ou seja, nesse sentido, talvez esse protagonismo do judiciário, ministro, não seja uma espécie de efeito colateral desse, talvez, retraimento num momento de impopularidade do Executivo e percepção de falta de credibilidade do Legislativo? Perfeito. O judiciário pode ser visto como instância julgadora de conflitos entre particulares e entre as próprias instâncias públicas. Quando o judiciário é visto para atuar no âmbito dos poderes do Estado, ele é um dos poderes, dos três poderes, a gente pode simplificar dizendo assim, os outros dois poderes, o Legislativo e o Executivo, são eminentemente políticos. Eles foram feitos para governar. O judiciário não foi feito para governar, mas para impedir o desgoverno. E quem impede o desgoverno não pode se desgovernar. Por isso que, se por um lado a Constituição empodera o judiciário, para que ele dê a última palavra, por outro lado, cria muitos antídotos para livrar o judiciário de si mesmo, das suas tentações de prepotência, de excesso de atuação, de pose, de corporativismo. Por exemplo, o devido processo legal, a obrigatoriedade de fundamentais decisões, as sessões são todas públicas, proferidas as decisões, elas também serão publicadas. Um antídoto institucional, hoje muito importante, o CNJ, para impedir que o judiciário se exceda. Agora, o Legislativo não é obrigado a legislar. O judiciário é obrigado a julgar. E a julgar em tempo razoável. Quando os conflitos não se resolvem amistosamente, na base do diálogo, do acordo, a porta que se abre é a do judiciário. É uma maçaneta que se abre por fora, a do judiciário. Um caso exemplar disso talvez seja o direito de aborto das mulheres com fetos anencefalos, ministro? Olha, nós chamamos isso, a partir da doutrina alemã, e jurisprudência também, a jurisprudência norte-americana, a alemã, chamamos isso de desacordo moral razoável. Quando a causa é de desacordo moral razoável, o que faz, ordinariamente, o Legislativo? Se omite. Não quer correr o risco de dissipar o seu capital político, junto ao eleitorado. e tira o time de campo. O judiciário é obrigado a julgar. No Brasil fica mais fácil, porque a nossa Constituição faz dos seus princípios normas. Você tem regras e princípios. Ambos são normas. homoafetividade, interrupção de gravidez de feto anencefalo, proibição do nepotismo, autorização do uso de células-tronco embrionárias, células-tronco embrionárias, para fins de pesquisa científica e terapia humana. Tudo o Supremo decidiu à luz de princípios constitucionais. É uma Constituição raríssima a nossa, porque diz assim no parágrafo 2º do seu artigo 5º, que os direitos e garantias fundamentais não excluem outros, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime, que é o democrático, e dos princípios por ela adotados. O que, ministro, entendo que dá ao judiciário no Brasil, talvez especialmente em todos os tribunais constitucionais do mundo, mas esse fato de ter que interpretar muito ativamente, muitas vezes, quando determinadas regras parecem se chocar entre si. Mas talvez o que tenha colaborado para talvez essa percepção de que o judiciário está talvez atipicamente ativo ultimamente, sejam algumas decisões que não estejam sendo tomadas apenas por todo o plenário em grandes questões constitucionais, mas as críticas muito recorrentes que têm sido feitas à excessiva utilização de decisões muito substanciais a partir de decisões monocráticas de juízes, por exemplo, relacionadas à renegociação de dívidas de alguns estados. Eu gostaria de perguntar para você, professor Castelar, se você considera que essas decisões monocráticas muito substanciais têm colaborado por uma percepção de, talvez não de insegurança do judício, mas pelo menos de algum grau de incerteza. A ideia é, talvez as idiosincrasias de um determinado ministro sejam mais importantes do que apenas a substância desse tema. Um elemento de sorte ou uma maquiaveliana fortuna para algumas questões. Isso pode atrapalhar a segurança jurídica do Estado? Olha, sim, mas deixa eu só fazer um comentário anterior sobre a sua pergunta sobre a Lava Jato. Essa questão do judiciário, ela antecede em muito a Lava Jato. Isso é um problema que se discute há anos, que se atribuía a uma fraqueza do legislativo, o fato do judiciário estar legislando, como nessa questão do aborto. Então, não é uma coisa recente que surgiu a partir de 2014, é uma coisa que vem não crescendo. Sobre as decisões monocráticas, sim. Você vê, por exemplo, a corte americana, que eu saiba a corte alemã também, o ministro da Suprema, me corrija se eu estiver errado, são sempre decisões colegiadas. Não existe decisão monocrática na Suprema corte americana. São sempre decisões do colegiado. Acho que a Suprema corte alemã, acho que vai na mesma direção, está certo? Então, essa é uma jabuticaba. Decisões monocráticas de colegiados, do Supremo em particular, é uma coisa que se inventou no Brasil, que eu saiba não existe em outro país fora do mundo. Obviamente, cria muito problema, porque existe uma razão para se querer que a decisão seja monocrática. O papel do Supremo lá é exatamente uniformizar o entendimento dentro do judiciário, o entendimento de alguma regra. E se cada juiz que pode ter, o ministro costuma repetir isso, é óbvio que cada ministro está totalmente livre para ter a sua própria opinião sobre o caso. Por isso são 11, para se ter uma maioria, está certo? Se cada um começa a decidir, a gente começa a ter um pouco isso. Dependendo de que magistrado, que ministro do Supremo cai, você pode ir mais para cá, mais para lá. Quando, de novo, o pensamento de um colegiado é que as decisões sejam tomadas pelo colegiado e prevaleça só a opinião da maioria. Essa jabuticaba que a gente inventou no Brasil, eu acho que sim, se cria, adiciona uma incerteza muito grande. Eu acho que, ministro costuma enfatizar isso, é uma carga de trabalho muito grande, acabou-se a origem, eu entendo que tenha sido essa. Mas uma coisa é ter uma carga de trabalho grande sobre casos bem pacificados. Eu me lembro, por exemplo, aquela questão dos juros de 12% na Constituição, que o Supremo tinha um entendimento de que aquilo não deveria valer. Aquilo estava mais do que pacificado, o Supremo tinha decidido centenas e milhares de vezes, mas continuam chegando casos. Eu entendo que nessa situação, um caso que já tenha sido julgado pelo colegiado e que esteja simplesmente repetindo uma mesma demanda, não há necessidade, talvez, de ter, possa ser votado pelo colegiado coletivamente, o americano chama isso de administração ativa de casos, por encaminhamento de algum ministro. Agora, coisas novas, que, no fundo, vão acabar sendo votadas, espero-se, pelo colegiado, eu acho que, sim, acrescentam um grau a mais de incerteza, a incerteza de qual o juiz vai ser, qual o ministro vai ser encarregado de decidir primeiro. Ministro, falando sobre essa jabuticaba, o senhor acredita que essa necessidade que o judiciário, a soberbado de muitas causas, que torna para casos muito agudos necessária uma atuação rápida, possa, se não explicar, se não justificar, pelo menos explicar a ocorrência das decisões monocráticas e mais. Talvez isso sempre tenha sido assim, só que nós estamos prestando mais atenção nas últimas decisões monocráticas tomadas pelos juízes? Tudo ao mesmo tempo. Tudo isso. Tudo isso ao mesmo tempo. O Brasil, no Brasil, o Supremo tem competências cumulativas como nenhum outro. Nenhuma outra corte suprema, o corte constitucional tem. Por exemplo, nós temos competências originárias, competências recursais ordinárias, competências recursais extraordinárias, num número muito grande na Constituição. No Brasil houve uma ditadura militar, nós sabemos disso, e houve o represamento de muitos direitos, inclusive fundamentais. Com a nova Constituição, houve uma corrida para o judiciário. atrás desses direitos, até então, reprimidos, contidos. A população do Brasil é numerosa, nós sabemos, 210 milhões de habitantes atualizando. As assimetrias no Brasil são de toda a ordem, sociais. Você tem aqui discriminações de ordem sexual, de gênero, de cor da pele. As desigualdades sociais são das mais acentuadas do mundo aqui no Brasil. As assimetrias sociais são muito grandes. E tudo isso vem convergindo para a protagonização do poder judiciário através do seu órgão de cúpula, que é o Supremo Tribunal Federal. Agora, como eu estava dizendo, é uma protagonização que não me assusta. Eu falei ainda hoje de manhã, não me assusta. É uma questão de tempo. A democracia não vence por nocaute. E nós estamos experimentando a democracia, enquanto os norte-americanos experimentam a sua democracia em plenitude e desde 1776 a nossa democracia em plenitude, com seu sentido notadamente republicano, começou a ser experimentada em 1988 com esta Constituição. A verdadeira Constituição republicana do Brasil foi essa. Então, o judiciário é demandado com muito mais intensidade do que em qualquer outro país. Basta lembrar, não é que nós temos atualmente mais ou menos 50, 55 mil processos tramitando no Supremo Tribunal Federal. Agora, 55 mil? Sim. Em 2007, salvo engano, esse número era de 120 mil, eu estava lá, 120 mil processos. A Suprema Corte Norte-Americana escolhe os seus casos. Aqui, não. A nossa não escolhe. Então, eu acho que tudo converge para esse estado de certa perplexidade judiciária no Brasil. Mas a poeira vai assentar. Com o tempo, com críticas válidas, como a que o professor Castelar está fazendo, nós teremos um judiciário mais contido nos espaços de sua atuação mais racional. Falando de um ambiente institucional em que a poeira está longe de estar sentada. Voltando agora nossas atenções, saindo do judiciário, voltando nossas atenções para o legislativo, nesse momento. Há uma notória consciência de que há problemas no legislativo, seja desde insinuações ou mesmo acusações já feitas a muitos parlamentares, até mesmo a própria ideia de representação no Brasil. Eu queria saber se os senhores concordam que o legislativo atual, me refiro ao Congresso Nacional nesse momento, passa por um período bastante delicado, que pode ser desde denúncias contra determinados indivíduos, até a própria ideia que ficou mais clara agora com a chegada de um senador pelo Estado de São Paulo, que quase ninguém tinha ouvido falar antes, a ideia dos supremos, dos senadores. São 14 suplentes que estão no Senado e que não foram eleitos, e sequer, grande parte deles, são conhecidos. Somando a outros 12, que são outras 12 pessoas de 2015 para cá, são 26, é um terço do Senado brasileiro. E até a mesma desproporcionalidade que, se no Senado é normal, a representação dos Estados, mas devido aos limites máximo e mínimo de deputados por Estado, um cidadão de São Paulo vale menos do que um cidadão de alguns outros Estados. Enfim, é preciso lançar um olhar sobre o Legislativo também. O senhor concorda com isso? Concordo, plenamente. Inclusive, eu acho que parte grande dessa proeminência do Judiciário começou com o Judiciário sendo instado a clarificar leis que saíram muito mal feitas do Legislativo. O ministro Nelson Jobim, ele costuma argumentar que, como o conflito não se resolve no Legislativo, se aprova uma lei que satisfaz todo mundo, muito ambígua, mas que na verdade não é clara. E depois, o conflito que não foi resolvido no Congresso vai tentar ser arbitrado pelo juiz. Eu acho que muitas das demandas que surgem, principalmente na questão do Supremo, nos tribunais superiores, são frutos de legislações mal feitas e que às vezes são mal feitas e também atrapalham o funcionamento da economia. E é isso que eu queria ressaltar exatamente. Se muito se fala dessa talvez incerteza nas decisões do Judiciário, nas interpretações, alguns desses problemas talvez sejam do Poder Legislativo. E do Executivo também? Sim, sim. Norma isso todo dia. Sim, mas no caso do Legislativo, por exemplo, leis que se tornaram obsoletas, lacunas legais, ambiguidades, ou até mesmo leis ruins mesmo. Claro, e às vezes até coisas que são criticadas no Judiciário, mas que nascem no Legislativo, leis que prometem ao cidadão coisas que o Estado não tem dinheiro para cumprir, está certo? Coloca o juiz, no começo da nossa conversa, o papel do magistrado é fazer, cumprir a lei. Se a lei manda dar, ele tem que cumprir. É o papel do caso do Legislativo não fazer leis que prometem coisas que o país não tem condição de oferecer, infelizmente. Então, acho que sim. Acho que essas questões de representação política são sérias, a questão do suplente, a questão da representação dos vários Estados. Há a questão também do voto de legenda, que se vota num candidato, mas está se elegendo outro candidato. Eu tenho uma jabuticaba exótica, que é um sistema por lista aberta com coligações. Não, pois é. Então, são coisas que tornam... E sem consistência ideológica, sem propósito ideológico, sem compromisso ideológico. O cidadão crê estar votando no indivíduo, não está, porque está, no máximo, tentando colocar aquele indivíduo mais acima numa lista. E se pensa que está votando, pelo menos, na ideia representada por aquele indivíduo, talvez não, porque com as coligações a pessoa eleita pode ser de um partido de um polo oposto ideológico àquela pessoa. Mas dá dor de cabeça, ministro, interpretar leis ruins? Dá. Dá. A sorte do Brasil, a meu juízo, é essa Constituição. Eu, embora emendada 93 vezes já, eu ainda acho que, em linha geral, ela é de muito boa qualidade. E tem princípios, e ela é cheia de princípios, intrinsecamente meritórios. Basta lembrar o princípio da dignidade da pessoa humana, inciso de número 3 do artigo 1º, a soberania popular como o primeiro fundamento da república, todo poder emana do povo, a cidadania como o segundo fundamento da república, o pluralismo como o quinto fundamento da república, o propósito, o primeiro objetivo fundamental da república do Brasil, artigo 3º, inciso 1º, melhor impossível, construir uma sociedade livre, justa, solidária, solidária aí como sinônimo de fraternal. Agora, é uma Constituição que demanda de nossa parte um par de olhos, permanentemente, um par renovado de olhos, um par mais atualizado de olhos. Por exemplo, eu ouvi há pouco aqui uma declaração sobre o caráter apenas autorizativo do orçamento. Eu acho que não é assim, data vênia, eu acho que é impositivo, não é um conselho, nenhuma lei é conselho, é aviso, é exortação. Toda lei é imperativa, é cogente, é obrigatória. lei no sentido de comando, de ordem, de determinação. Agora, no plano dos fatos, as normas são boas, de ordinário, mas os nossos fatos não são tão bons. E que nós fazemos? Por exemplo, coaptação agentária dos membros do Congresso Nacional para aprovar políticas públicas do poder executivo. Confusão entre presidencialismo de coalizão e presidencialismo de cooptação. Caixa 2. Às vezes, até com dinheiro público. Caixa 2 com dinheiro público, nem caixa 2 é, é peculato. E coisas assim, em que os fatos se rebelam contra as normas e nós saímos em defesa dos fatos. Aí, para que os fatos não sejam modificados, depurados, aperfeiçoados, o que é que nós fazemos? Mudamos as normas. A própria Constituição modificada com a fertilidade de hamster. Há algum exemplo de uma democracia que nós admiremos com tantas mudanças? Não. Tantas emendas? Não, não. Basta lembrar a Constituição norte-americana com pouquíssimas emendas em 200 anos. Sim, sim, sim. Então, agora, todo o povo tem sua história. O professor estava lembrando. Na América do Norte, o sistema jurídico é o anglo-saxão. Lá, os costumes prevalecem. Os precedentes judiciais prevalecem sobre as leis. O nosso não é o romano germânico. A prevalência das leis. Por quê? Porque quando a revolução inglesa liberal foi feita, 100 anos antes da Revolução Francesa, os juízes eram confiáveis. Não eram da cozinha, da copa e da cozinha dos governantes coroados. Quando a Revolução Francesa foi feita, os juízes não eram confiáveis. Então, como os juízes não eram confiáveis, todas as fichas da sociedade foram apostadas no legislativo. Então, a prevalência da lei. Até hoje, no Brasil, que é o nosso sistema, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, cada povo tem sua história. Eu acho que nós estamos contando a nossa história com clareza democrática, consistência democrática, a partir de 1988. Acho que é a República propriamente dita, começou mesmo em 1988. Agora, eu quero fazer uma retificação. Eu elogiei a democracia norte-americana desde 1776, mas quero fazer um reparo. eles lá mantinham em 1776 essa ignomínia da escravidão negra. Tem que fazer esse reparo. Que se manteve, pelo menos, enquanto segregação oficialmente aceita até... Até 1866. E como segregação depois da proibição da escravidão até 1964. Isso. Perfeito, ministro. Eu gostaria agora de falar das relações, talvez o que faça com que se tenha como tema atual essa crise, essa tensão entre os poderes, talvez em grande medida se dê por causa de alguns fatos específicos que aconteceram entre as cúpulas do Poder Judiciário e Legislativo recentemente. Houve decisões monocráticas de juízes da Suprema Corte Brasileira relacionadas ao afastamento de um presidente de uma das duas câmaras do Congresso, a Câmara Alta, o Senado, e também a remessa de uma lei do Senado de volta para a Câmara dos Deputados porque ela fora indevidamente alterada. Ao mesmo tempo, se isso seria possivelmente uma intervenção ou uma interferência para usar uma palavra mais prudente do Judiciário no Legislativo é razoável admitir também que talvez grande parte da população brasileira eu reconheço que eu não sabia que sistematicamente o Congresso Nacional desrespeitava a legislação sobre iniciativas populares que nunca tinha sido feito como se prevê na lei. E no caso da pessoa que o ex-presidente do Senado que seria afastado ele se recusou a receber um oficial de justiça. De qualquer forma houve alguma coisa bastante aguda aqui um poder interferindo no outro. O senhor considera que isso é saudável para uma democracia esse tipo de enfrentamento entre poderes? Não eu acho que isso é uma questão extremamente preocupante eu tenho um pouco menos de otimismo que o ministro sobre como essas coisas vão se resolver o ministro é conhecido pelo seu otimismo. É verdade. Não, eu invejo porque o otimismo é o homem que vive mais isso é científico mas nesse caso particular eu me preocupo porque eu acho que o protagonismo do judiciário é muito bom mas é muito perigoso. A gente falou muito aqui de conflitos sociais conflitos econômicos você está trazendo agora a judicialização da própria política. e se o judiciário é visto como aonde o verdadeiro poder está o ministro referiu-se aqui ao judiciário errar por último que é alguma coisa que o ministro Celso de Mello também gosta de repetir se o erro é na política é para lá que a briga política vai caminhar se o poder verdadeiro político está no Supremo o Supremo vai ser o objeto da briga política isso é a briga política não só os políticos tradicionais mas as corporações as empresas as empreiteiras todo mundo vai para onde o poder o locus do poder está então eu acho que isso é ruim para a democracia eu acho que a gente conversou no início sobre o equilíbrio do poder não é bom que as coisas sejam vistas assim quer dizer que o próprio funcionamento dos outros poderes leve a essa 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 recondição não estou dizendo que a responsabilidade é do Supremo isso é demandado o Supremo não toma decisões sem ser provocado nem o judiciário então também tem alguém provocando mas a lógica do sistema está fazendo com que cada vez seja mais provocado obviamente aí entra em campo a questão das decisões monocráticas porque gera mais mais incertezas diferente de novo se for tudo colegiado está certo e eu acho extremamente preocupante eu acho que a gente sei lá eu acho que isso não vai ser uma coisa boa espero que seja só um momento que a gente esteja passando mas se for um processo é um processo bastante ruim que a gente não deveria eu acredito que o próprio Supremo não deve estar confortável com isso isso que eu queria perguntar para o ministro não entrando no mérito dessas duas decisões específicas mencionadas por mim o senhor concorda pelo menos que a frequência em que isso está acontecendo mais uma vez não importando o mérito é ruim um poder interferir no outro não importa se pelas justas causas ou não houve interferência mas o fato de ter havido interferência é ruim o princípio da harmonia dos poderes postula uma deferência de um perante o outro sempre que isso não ofender a constituição sempre que for possível interpretar as coisas na perspectiva da harmonia do equilíbrio do respeito mútuo sim mas às vezes não às vezes é preciso que o Supremo decida contra os outros dois poderes desde que seja a favor da constituição essa tensão que eu falei ela é no início que talvez seja natural em determinados momentos talvez ocorra seja da natureza da república agora o protagonismo pode significar o destaque desço daquele ministro a proeminência ele aparece mais em determinados casos mas a constituição tem também os seus antídotos por exemplo o artigo 93 inciso 9 diz expressamente que todas as decisões de todos os órgãos do poder judiciário serão fundamentadas tecnicamente sob pena de nulidade e serão também proferidas publicamente de uma decisão monocrática cabe recurso há recurso há recurso de toda decisão democrática uma grave interna para o plenário o princípio da colegialidade sempre prospera e se decide majoritariamente que é o princípio democrático daí lembrou bem são 11 ministros para que haja a possibilidade de se obter a maioria seis a maioria de seis votos eu acho que o sistema tem uma espécie de jogo de cintura de flexibilidade para evitar a tirania do próprio poder judiciário e não vejo o menor risco de tirania do poder judiciário no Brasil é que o Brasil é muito assimétrico por exemplo figurou no Brasil durante 40 anos uma lei de imprensa do regime do governo militar que previa licença previa censura prévia caiu para mim uma ação pedindo monocraticamente a suspensão dos dispositivos mais mais duros mais severos contra a liberdade de imprensa e contrários esses dispositivos ao sistema constitucional vigente eu concedi monocraticamente e com um breve tempo submeti a minha decisão monocrática eu suspendi vários dispositivos da lei de imprensa ao plenário que referendou a minha decisão houve um ministro que chegou a dizer mas depois de 40 anos suspender monocraticamente esses dispositivos que urgência era essa eu respondi um segundo que seja de atentado à liberdade de imprensa já é grave o suficiente para justificar uma decisão monocrática e de fato é intolerável qualquer ataque à liberdade de imprensa na atual constituição você adizer a liberdade de imprensa em absoluta com plenitude com plenitude aliás como veio o supremo a decidir então como no Brasil essas assimetrias essas disfunções essas disrupções são antiquíssimas e são numerosíssimas multitudinárias isso explica em parte essa demanda judicial volumosa e ao mesmo tempo crescente a poeira vai assentar com o tempo outra poeira que foi levantada há pouco tempo o ministro talvez não o mesmo grau de gravidade essa mas a eleição do ministro da justiça para ser o primeiro membro do Supremo Tribunal Federal o ponto não são as suas qualidades enquanto jurista e constitucionalista mas é o fato de ser o integrante do primeiro escalão de um dos outros poderes o executivo não é novidade isso na história do Brasil também no atual Supremo pessoas que eram politicamente ativas também pelo menos nos governos Lula e Fernando Henrique Cardoso há pessoas que eram politicamente ativas nesses governos que do Supremo fazem parte hoje em dia mas algumas outras tradições jurídicas são mais reticentes na escolha de pessoas politicamente ativas do primeiro escalão do governo federal no caso o executivo para o judiciário o senhor concorda que talvez fosse a hora de haver pelo menos um debate relacionado ao processo de escolha de integrante do Supremo o debate está sempre livre para ver o ministro acabou com a censura a lei de imprensa o debate é livre agora eu não concordo com a proposta eu acho que o Supremo é um é a escolha ocorre como ocorre para que ele seja permeável às tendências políticas você não quer um judiciário que seja completamente impermeável o que o resto da sociedade pensa e acha o mecanismo na democracia para que você crie essa sensibilidade aos poucos a ideia é que o judiciário mude aos poucos mas não é que ele não mude e a forma como você tem exatamente com a indicação pelo presidente de alguém que reflita o que aquele governo pensa essa ideia como é que você acha que acontece nos Estados Unidos republicano indica um republicano quando é um democrático mas não integrante do executivo talvez com exceção da Helena Kagan atualmente que foi a jogada geral da União equivalente todos os demais mas é alguém ativamente político com ideias políticas fortes que estão sendo indicadas para que aos poucos a questão toda é o judiciário tem que mudar mais devagar que o resto para que haja estabilidade e regra certo então os legislativos podem qualquer hora mudar a lei mas o judiciário é aquele que faz que as coisas mudem devagar porque muda devagar porque as pessoas fazem as coisas com base no que a lei diz se a lei muda toda hora o cara está toda hora errado porque a lei está mudando toda hora então o papel do judiciário é fazer com que a norma seja estável tem aquela ideia né professor que o judiciário lida com o passado as leis já feitas o legislativo com o futuro com as próximas legislações feitas o executivo com o presente não é bem verdade isso não pode ser o dia a dia mas o judiciário é muito importante para o futuro também porque as pessoas veem o que os juízes estão decidindo eu acho que é normal que as indicações refletem de fato as visões políticas do governo eu também penso assim agora é hora de pensar na mudança do formato de investidura de um ministro do supremo por exemplo por que não trocar o modelo vitalício atual de investidura vitalícia por mandato uma investidura temporária de sete anos de nove anos me parece que é chegada a hora de pensarmos nisso agora o fato de o presidente da república indicar o ministro e outra esfera política meu ponto não era nem tanto ser pessoas ativas em facções políticas específicas como se falava no início dos Estados Unidos o George Washington era muito refratário a própria ideia da construção do que chamamos de partidos hoje em dia a defesa de ideias não é uma coisa que me preocupa não determinadas ideologias é só a participação ativa em determinadas facções políticas eu tendo a raciocinar sempre tendo a raciocinar normativamente o sentido o significado de cada norma de cada sistema normativo o princípio da harmonia convive com o da independência lógico o artigo 2º da constituição a harmonia não é uma bolha normativa não é um discurso normativo vazio há de se materializar de se concretizar em atos quando se indica um ministro para o supremo os três poderes tentam convergir sua vontade para a perfectibilidade desse ato de investidura no cargo de ministro tudo começa com o presidente da república ele indica formalmente ao senado alguém para ocupar um cargo de ministro do supremo do STJ e por aí vai o senado por duas instâncias convenhamos aprova o nome segundo poder olha a harmonia dos poderes um terceiro poder marca a posse e confere o exercício olha o princípio da harmonia dos poderes com o exercício sai de cena sai do palco a harmonia e entra a independência cada ministro tem o dever tem a obrigação o dever a coragem de ser independente o princípio da harmonia saiu entra em cena o princípio da independência se o ministro internaliza bem isso como deve ser eu acho que o formato está bom penso apenas que a temporariedade no exercício do mandato seria melhor do ponto de vista da subjetividade da pessoa ficar mais simples mais natural resistir mais a tentação da pose da empáfia falemos assim eu acho que o modelo seria melhor para o Brasil já falamos do judiciário com executivo judiciário com legislativo agora a relação entre executivo e legislativo existe sabemos historicamente ou pelo menos nas últimas poucas décadas uma presença muito forte do executivo no legislativo através da criação de maiorias e grande parte das leis mais significativas aprovadas nas últimas poucas décadas foram em grande medida de iniciativa do executivo há um outro fator também de um trânsito muito frequente de pessoas do legislativo para o executivo e volta mencionávamos a nossa inspiração para a seleção de ministros do Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos nos Estados Unidos é impensável um senador da república deixar o senado e ir para o executivo é pensável só que depois ele não volta para o senado não existe a figura do suplente o presidente Obama o ex-presidente Obama ele era senador quando foi eleito foi eleito uma outra pessoa ele foi escolhida para ser ministra exato ministra de estado sim e abandonou o cargo e outra pessoa foi eleita como o Jeff Sessions também virou agora a torna de general e também largou o cargo do senado exatamente ou seja ele deixa o outro poder ele deixa o outro poder não é o caso no Brasil uma pessoa que seja deputada federal ou deputado estadual ou vereador que seja ocupa um cargo no executivo essa migração acontece de maneira muito frequente não seria uma forma também de diminuir essa necessária relação independente harmônica entre os estados se você perde a noção do que é executivo e legislativo ele se torna uma coisa só numa república não no sistema parlamentarista isso pode prejudicar também a nossa ideia de pesos e contrapesos eu concordo eu acho que você de novo eu acho que eu não vejo problema em escolher as pessoas de dentro do legislativo mas eu acho que ela saindo acaba o mandato dela eu acho que isso estimularia uma reflexão mais profunda sobre chamar ou não alguém e alguém decidir se vai ou não você vê que os ministros americanos eles ficam uma neta inteira não tem troca de ministro como a gente tem troca de ministro aqui ora um repreenda mais o partido eu acho que sim eu acho que selecionar o legislativo eu não vejo problema mas saiu saiu vamos fazer outra eleição para ocupar aquela vaga e ponto final o cara depois se ele sair do executivo reforça a ideia da independência também acho que reforça a ideia até porque a ideia de separação dos poderes prevê a separação entre eles se você perde essa noção bom talvez eu comece pelo ministro agora alguma vez que ele é o mais otimista dentre nós aqui falamos de muitos problemas pelo menos tais quais estão sendo percebidos por parcela significativa da sociedade brasileira mas o senhor com seu otimismo o senhor acredita que não necessariamente por causa da crise mas uma vez que há uma crise aqui a crise que eu me refiro não é necessariamente entre os poderes mas a econômica que é inegável existe isso pode fazer com que nós estejamos pensando sobre esses problemas das relações entre os poderes e podemos sair melhores quando eu sou adjetivado de otimista qualificado de otimista foi uma elogia foi uma elogia eu digo assim eu sou otimista porque eu aposto todas as minhas fichas de estudioso de cidadão de indivíduo na democracia eu acho que confiar na democracia é obrigatoriamente ser otimista porque ela é o melhor de todos os regimes na linha do que disse numa brincadeira séria Winston Churchill a democracia é o pior de todos os regimes salvo todos os outros é o pior dos regimes políticos de estruturação do estado da sociedade salvo todos os outros então a democracia por ser intrinsecamente meritória inatamente valiosa insuperável nas suas virtudes de racionalidade de justiça de igualdade ela é a de nos conduzir a um bom a um bom lugar a hora de fazer destino de destino democrático de destino civilizado de destino humanístico porque democracia humanismo e civilidade terminam sendo uma coisa só eu acredito no modelo democrático e nos termos em que a constituição basicamente concebeu o nosso modelo democrático acho que é de boa qualidade por isso que eu sou otimista acho que nós vamos superar todas essas dificuldades demora um pouquinho aqui um pouquinho ali mas ela não vence por nocaute vence por acúmulo de pontos isso é histórico é comprovadamente histórico é na linha do arejamento mental de que falava Einstein quando a mente humana se abre para uma nova ideia a ideia democrática digamos impossível retornar ao tamanho inicial então há que ser otimista fundamental é não desistir do modelo democrático certo professor Castelar o senhor acredita que essa crise pode trazer sim uma melhora na relação entre os poderes e para a economia e a sociedade brasileira a crise tem sempre a vantagem que as coisas pioram tanto que quando a crise passa certamente ela vai trazer um momento melhor vai trazer um momento melhor do que durante a crise então eu também estou otimista que as coisas vão melhorar agora eu acho que muitas das coisas que a gente está discutindo elas não são questões que se colocam só em relação ao curto prazo são questões que dizem respeito a capacidade do país crescer a nossa capacidade de deixar o subdesenvolvimento então acho que elas precisam ser trabalhadas sim porque senão elas vão ser barreiras importantes ao que o país se desenvolva então assim acredito na democracia acho que a democracia está aí como repetiu o ministro não é o melhor que a gente tem hoje a humanidade conseguiu descobrir mas a democracia existe trabalho duro para que as coisas continuem melhorando não é só estamos na democracia e vamos para a praia que agora as coisas resolveram a democracia é assim comparativamente como o concurso público guardadas as enormes proporções o concurso público tem defeitos? tem alguém já concebeu algo melhor para recrutar servidores permanentes efetivos para os quadros estatais? não é igual a licitação licitação tem mil defeitos não tem? alguém já concebeu algo melhor para selecionar os os contratados do estado na prestação competição na competição e a democracia é competição é igualdade de chance para as pessoas igualdade de chance para as pessoas eleição é uma espécie de concurso público o juiz são os eleitores os juízes são os eleitores os concorrentes são os candidatos os méritos dos candidatos serão avaliados pelos eleitores uma espécie de concurso público o sistema é uma meritocracia é um sistema de mérito então eu acredito que o Brasil chegará a bom termo a bom lugar desde que e eu estou convencido de que isso vai continuar desde que persista no modelo democrático ministro Ares Brito professor Armando Cacelar muito obrigado pela entrevista grande agradecimento Música 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 Tchau, tchau.